E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, sejam pra eles um vídeo. Hoje, pessoal, o vídeo é um pouco diferente. Eu acabei de ver aqui a Netflix acabou de soltar Avatar, o último Mestre do Ar. Um teaser oficial, ainda não é o trailer oficial. Cara, eu já assisti, mano, fiquei muito empurrado. Deixa eu ver que isso aqui me chamou a atenção pelo título. Eu amo Avatar e, cara, eu fiquei encantado. Encantado mesmo com o que a Netflix mostrou pra gente. A gente acabou de ver um live action de One Piece e deu super certo. Eles alteraram um pouco a história, mas eles seguiram a história principal e tudo mais. Então ficou incrível, sucesso, estrondoso, uma das séries mais assistidas do mundo inteiro da Netflix. Então, live action não vai dar certo, né? Mas, cara, a Netflix mostrou o que dá. Então, vamos aqui detalhar, vamos tentar pegar algumas nuances, o que vai acontecer na série. Se vão seguir mesmo o desenho, né? Os acontecimentos. Vamos lá, vamos lá, cara. Insano, tá? Insano. Aqui, o cometa, né? Provavelmente eu esqueço o nome agora, né? Mas é o cometa que deixa, talvez, o... Deixa eu ver, pera aí. Ah, não, não. Achei que já era o cometa, pera aí. É, pode ser o cometa, né? Que vai acontecer pros dobradores de fogo ficarem poderosos. Ou pode ser, né? Uma borra de fogo atacando agora. Mas o cometa é o plano inteiro, né? Durante o anime inteiro que a gente viu, é pra chegada do cometa, né? Então pode ser que seja o cometa agora. Que é a coisa mais importante, né? Da história. Isso vai ser mais importante pros dobradores de fogo, né? Mas pode ser também, né? Um canhão chegando... Num navio? Num templo? Tá, aqui eu acho que é o começo, né? Onde aconteceu a invasão dos dobradores de fogo. E eles destroem o templo do ar todo. E o Aang foge? Ele é o único que sobrevive, né? Tá lindo demais, cara. Deixa eu ver. Talvez esse aqui seja, né? Pode ser coisa do final também, né? Mas eu acho que é... Esse aqui é como tá até o título falando aqui, né? Legenda. O passado pode ser que seja a nação do fogo invadindo, né? A nação do vento. Se tiver os dobradores de vento, né? Acho que é isso. Acho que esse aqui é o... Primeira cena que a gente vai ver na história, né? Aqui. Pô... Mano, se eu não me engano... É, porque é o Sokka e a Katara. E o Aang tá aqui, né? Com o Apa. Pra não morrer, né? Ele meio que não deixar o Apa morrer e tudo mais. Ele vira no extinto avatar lá. E ele se congela, né? Ele se preserva. Pô, muito legal aí. Você não é engraçada. A Katara... Cara, eu achei talvez muito criança. A Katara é criança também, né? No avatar, mas... Sei, não sei. Talvez... Ah, vamos ver, vamos ver, né? Vamos ver. O Sokka eu gostei, eu gostei. Meu amigo falou até... Cara de bobalhão, né? Exatamente como que é o Sokka. Sokka a Katara pra não... Não só elogiar o irmão dela. Tipo, mano... As vests tão muito lindas. Os figurinos tão muito lindos. A trancinha dela que ela tem aqui também tá muito fofa. Só esperava também da Katara. Não precisa ser ideal. Não precisa ser igual, né? Eu também tô com... Pensamento muito pra ser igual do desenho, né? Mas... Tava um pouco de estrelamento. Ah, aqui a gente tem a... Basin C, né? A Cidade dos Muros. Nossa! Mano, muito lindo. Olha isso aqui, cara. Mano... Que... Nossa! Como a Netflix, ela investiu em One Piece agora e deu completamente certo. Mano, eles vão injetar muito dinheiro agora em animes, desenhos que fizeram muito sucesso, sabe? Cara, que coisa linda, rapaziada. Tá muito linda a Cidade dos Muros, mano. Eu espero. Ó, pode ter mudanças. Vão crer pra fazer um ritmo melhor. Vai ter muitas mudanças do desenho. Mas tem que ter o cara do alface lá. Tem que ter aquele cara. Aqui, ó. Se eu não me engano. Aqui, ó. Esse é o escorredor, né? Que o Aang, ele vai com o amigo dele. Que ele quebra tudo. Mano, eles fizeram certinho, cara. Legal. Nossa! Aqui a gente tem o Zuko, né? O Príncipe. Mano, as armaduras tão muito bonitas. Com os chifrinhos. Ah, né? Tem a marca do fogo aqui. Até aparece no trailer. Mas muito bonita. O tio... O tio Iron, né? Cara, tá... Mano. Que caramba. Ó, tá igualzinho, cara. Muito bom, mano. Cara. Aqui já é a guerra final? Não. Tá, aqui é onde... O... O... Como que é? O Ju... Esqueci o nome dele agora. Mas é o chefe de tudo, né? Do clã do fogo, pai do... Do Zuko. Cara, tá muito lindo. Mano, os figurinos estão muito lindos, rapaziada. Estão igual, 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 igual. O desenho, mano. Igual mesmo. Cara, que da hora, velho. Arroco, né? Que era o Avatar. Aqui, rapaziadas. Eu acho que já é o final, né? Já é... A luta final. Se não me engano, acontece aqui, né? Que é o Aang... Indo pro... Pra luta final. Quem tá falando isso aqui é o Avatar anterior, né? Que é o Roku, né? Eu falei o Roku na passada. Na verdade, é o Kyoshi, né? A... Mulher e tudo mais. Provavelmente é o Roku que tá falando, narrando, sabe? Porque o Aang, ele sempre se comunica com os outros avatares. É que a gente vê ele, tá ligado? Como é um teaser, rapaziada, não teve nenhuma fala sem ser do Roku, o narrador, né? Então, teve bem pouca cena do Aang. Tipo, a gente tá em um minuto e só o Aang aparece agora. Ele aparece bem pouco no trailer. Mas eu gostei muito do figurino. O caraca de setas. Tem até a seta aqui no braço dele. Tem... A gente tá vendo uma carroça aqui, então. Provavelmente o design da pedra e tudo mais. Pode ser também, né? Com as kioshes lá. Mas tá muito bonito, né? Tá. Essa ceninha aqui do Aang. Ele na floresta toda queimada aqui. É quando ele... Opa. Quando ele encontra o mestre dele, né? Ele volta pro templo, se não me engano. Onde ficava o templo de ar, né? Quando ele voltou finalmente. Ele acha que tá todo mundo muito bem, mas tá todo mundo morto, né? Então aqui, depois de ver essa cena, o Aang, ele... Vira, né? Entra no estado avatar. Se não me engano, é nessa cena. Ele descobre que tá todo mundo morto. Pô, essa cena é muito forte. Essa cena do... Nossa, é muito da hora, cara. Olha só. Tá muito bem feita. Tá muito bem feita. O Zuko pedindo piedade, né? Não quero estar com você, pai, não sei o que. O pai do Zuko não tá nem aí, velho. Aqui, ó. A gente já vê... O pessoal do fogo... Já botando o Aang como procurado. Eles já sabem nessa hora aqui que o Aang voltou, né? O avatar voltou. Então, o pessoal do fogo vão atrás do Aang de qualquer maneira. Tem um monte aqui. Talvez é o Apa aqui. Opa, calma que a imagem fica melhor, tá? Dá pra gente pegar algumas coisas aqui, ó. Ah, dá pra gente ver os avatares, né? Como vocês achavam que seria o Aang e tudo mais. Aqui eles sabem como o Aang é de verdade. Os pontos estratégicos. E o vulcão, né? O vulcão clássico. Nossa. Mano, tá muito bonito o visual do Zuko... E do Tio Iron, mano. Nossa, tá muito insano, cara. Muito bonitos, muito bonitos eles com o Koki, né? Cara, esse aqui já é o... Mais pro final já da história, tá, rapaziada? Já é o Zuko lutando. Fugindo, né? Com o tio dele. Aprendendo e tudo mais. Transformando numa pessoa nova. Tudo. Pô, tá insano. Tá insano isso aqui. Opa. Aqui a gente tem a Azula, tá? Aqui é a Azula criança, né? Eu acho que talvez ela vai ficar um pouco maior. Tipo, a idade do Zuko, né? Mas esse aqui é um flashback dela criança. Provavelmente um flashback que o Zuko vai ter, sabe? Quando ele se reencontrar com ela. Aí ele vai falar, Azula deve ter um flashback. Deve ser ela aqui criança. Ou... Não, não, é a Azula, é a Azula. Com certeza é a Azula. Eu ia falar que talvez seria a Mai, mas não tem nada a ver, né? Opa. Aqui, provavelmente... Hum... Não lembro dessa cena. Deixa eu ver. Eu acho que eu tô lembrando. Será que é a primeira vez que a Katara e o Aang se beijam aqui? Eu acho que é aqui, tá? Sem crer... Sem crer criar expectativa. Mas acho que é aqui. Tá. Carequinha de terra. Cara, é o Aang. É quando ele chega putaço, né? Eu acho que é o Aang. Nossa. Mano, vai ser muito bonito, rapaziada. Aqui eles fugindo com o Apa. Muito bonito o Apa. Muito, muito bonito o Apa. Apa e Pip. Nossa. Insano, cara. E, cara, não é o Aang que tá dirigindo, tá? Se não me engano, o Zuko ele usa uma vez? Ou é o Sokka? Acho que é o Zuko que tá aqui, se não me engano, né? Ele fala Apa e Pip. Ah, não. Olha lá. Ah, não. É o Sokka, o Aang e a Katara, eu acho. Conversando é o que mais tem, né? Ele sempre fruta conversando, frutuando de boa com a Apa. O Sokka sempre fica lá atrás. Muito bonitinho, cara. O Momo, né? O Fio também. Cara, muito lindo, mano. Aquilo só devem estar passando, né? Acho que é uma ilha... Opa! Ou uma ilha importante, eu não tô lembrando agora. Tribo da Água, a Tribo da Terra, Nação do Fogo, muito imponente. E por fim, os Nômades do Aar, a Tribo do Aang, né? O Último Avatar. Cara, insano, rapaziada. Mano, não tem como ser ruim. O Último Mestre do Aar. 22 de fevereiro, quase meu aniversário. Pô, rapaziada. Não tem como isso aqui ser ruim. Papo reto mesmo, cara. Eu sei que é difícil hypar live action, rapaziada. Mas como foi One Piece agora, mano? Velho, olha isso aqui, tá ligado? Não tem como não hypar, rapaziada. Não tem como. Avatar é uma das melhores obras já feitas, mano. É muito incrível. Tanto os personagens, todo mundo é muito carismático. E principalmente o roteiro. É tudo muito bem feito, cara. Mano, vai ser incrível, rapaziada. Comentem aqui embaixo, rapaziada. Quero saber agora a opinião de vocês sobre essa história, cara. Mano, eu espero nada mais, nada menos que 10, tá? Eu espero a melhor série da Netflix. Sem que recarar muitas expectativas. Deixa o like, se inscreva no canal. E nos vemos no próximo vídeo. As estrelas estão tão lindas hoje. Pena que você não pode vê-las, Toff. Pena que você não pode vê-las.